As chuvas, em volume superior a 300 milímetros na última semana, que atingem o Rio Grande do Sul devem deixar um prejuízo milionário ao agronegócio gaúcho e às enchentes, que atingiram parte das lavouras de soja, milho, arroz e também áreas de pecuária devem fazer os preços desses produtos e derivados subirem nas próximas semanas em todo o Brasil. A lista pode incluir o arroz, derivados de soja como óleo, rações, derivados de trigo e de milho. As principais áreas atingidas pela forte chuva incluem os vales Planalto e Encosta de Serra, onde os gaúchos cultivam soja e milho, arroz, uvas e criam gado de corte. A colheita da soja e do milho da safra de verão ainda não havia sido finalizada no estado e o que sobrou das lavouras, que seria colhido nesta semana, foi perdido. O mesmo ocorreu nas lavouras de arroz do estado, principal produtor nacional do cereal. O mesmo ocorreu nas lavouras de soja e do milho da safra de verão ainda não havia sido finalizada no estado. O mesmo ocorreu nas lavouras de soja e do milho da safra de verão ainda não havia sido finalizada no estado.